Parei com os bailão por causa dela E até na favela Eu não tava encostando mais Vendi a minha maior tarzera Que eu comprei nas parcelas Com muito esforço e ajuda dos meus pais Eu fiz de tudo por essa mulher Até me afastei dos meus parceiros Apaguei os contatos das filé Perdi 50% da postura de maloqueiro Eu já sofri de amor, mas hoje eu não sofro mais Pra mim tanto fez, pra mim tanto faz Minha ex quer voltar, mas agora eu não quero mais Pra mim tanto fez, pra mim tanto faz Eu já sofri de amor, mas hoje eu não sofro mais Pra mim tanto fez, pra mim tanto faz Minha ex quer voltar, mas agora eu não quero mais Pra mim tanto fez, pra mim tanto faz Quero ver me pegar chorando e nem enquadraço Pra mim tanto fez, pra mim tanto faz Parei com os bailão por causa dela E até na favela Eu não tava encostando mais Vendi a minha maior tarzera Que eu comprei nas parcelas Com muito esforço e ajuda dos meus pais Eu fiz de tudo por causa das filé Até me afastei dos meus parceiros Apaguei os contatos das filé Perdi 50% da postura de maloqueiro Eu já sofri de amor, mas hoje eu não sofro mais Pra mim tanto fez, pra mim tanto faz Minha ex quer voltar, mas agora eu não quero mais Pra mim tanto fez, pra mim tanto faz Eu já sofri de amor, mas hoje eu não sofro mais Pra mim tanto fez, pra mim tanto faz Minha ex quer voltar, mas agora eu não quero mais Pra mim tanto fez, pra mim tanto faz Quero ver me pegar chorando e nem corre atrás Pra mim tanto fez, pra mim tanto faz Pra mim tanto fez, pra mim tanto faz Pra mim tanto faz